Olá amigos paz e alegria em todos os corações trabalho justiça e amor é o assunto que nós vamos conversar um pouquinho aqui agora com vocês primeiramente nós temos que ter em mente que o esforço é o móvel da evolução do homem sem esforço nós não conseguimos evoluir nunca precisamos disso precisamos ter vontade né precisamos nos esforçar para conseguirmos evoluir e por quê? Porque através desse esforço que o homem consegue mobilizar seus pensamentos suas ações para crescer de alguma maneira e a lei da justiça a lei da justiça orienta as atividades humanas é um né uma bússola a justiça o certo o errado o que devemos fazer o que nós não devemos fazer então ela orienta as atividades humanas dentro da lei do trabalho que consequentemente os conduz à evolução como nós estamos falando agora para que isso aconteça o trabalho ele deve ser honesto interessante para nós evoluirmos o nosso trabalho tem que ser honesto ninguém evolui espiritualmente com desonestidade então honestidade simboliza respeitar sempre o próximo sem prejudicá-lo muitas vezes nós é acontece certos fatos da nossa vida que nós achamos que estamos levando vantagem que nós achamos que nós estamos é nos beneficiando de alguma maneira e esquecemos de olhar se ao nos beneficiar nós não estamos prejudicando alguém não está adiantando nada né temos que ser honesto nesse ponto também querer para nós mais mais desde que o outro não seja prejudicado fraterno também ser fraterno apoiar a todos sem distinção olha só estamos falando de trabalho não é porque nós já fizemos a nossa parte que nós vamos cruzar o braço os braços e não olhar para o companheiro que está do lado então nós temos que apoiar assim sem distinção da maneira melhor que nós pudermos o trabalho tem que ser coletivo também que se nós imaginarmos as grandes obras ela só consegue terminar ela só consegue ser concluídas em conjunto dificilmente uma pessoa só faz uma grande obra por mais que a gente possa imaginar uma invenção por exemplo será que só foi aquela pessoa que inventou ou teve um grupo grande que o apoiou um grupo grande que o incentivou então tem que ser coletivo sempre tem que ser útil trabalho tem que ser sempre útil tem que ter objetivo se é objetivo a gente não chega a lugar algum objetivo também que seja individual e coletivo que utilidade tem aquilo que eu estou fazendo se eu pensar só em mim também ele não é tão útil o útil é aquele que serve para todos e perseverante né trabalho tem que ser perseverante que é uma condição para se atingir a perfeição ninguém consegue evoluir ninguém consegue melhorar se aperfeiçoar e chegar a ser perfeito de alguma maneira que é o objetivo também no ser humano um dia nós atingimos a perfeição né então é o que ser perseverante não desistir nunca continuar sempre pensando que eu posso melhorar que eu posso dar um pouco mais de mim e é importante nós lembrarmos também da fé né que a fé é a ferramenta necessária para que o homem para o homem que quer evoluir também vejam só eu quero evoluir mas vou ficar parado esperando eu tenho que acreditar que eu posso eu tenho que ter fé que eu posso portanto é imprescindível também que nós nos liguemos a divindade nos liguemos a Deus poder eu posso ter fé sem me ligar a Deus de repente posso ter até uma fé materialista mas quando eu tenho a fé espiritual uma fé que tem uma ligação com o criador uma ligação divina que eu quero evoluir moralmente essa ligação com a divindade é muito importante outro fator importante é nós aceitarmos o trabalho que a vida nos oferece todo o trabalho é dignificante todo o trabalho é importante mas se é errado cruzar os braços temos que lembrar também que é errado assumirmos tarefas além da nossa capacidade nós temos que fazer aquilo que nós temos condições que nós temos capacidade que nós temos habilidade para fazer mas sem nos destruirmos para isso temos que ter limite sim ir até o nosso limite é importante não ultrapassar isso vale lembrar também que Deus nunca coloca uma carga maior do que aquela que nós podemos carregar às vezes é imprudência nossa querer passar do nosso limite temos que ficar sempre naquilo que nós podemos fazer claro com honestidade com objetivo e aí a gente pode falar um pouquinho da lei do amor porque como cristãos é imperioso nós aplicarmos o preceito que o mestre Jesus nos ensinou estamos falando como cristãos é claro amai-vos uns aos outros é algo que nós temos que aprender é algo que nós temos que iniciar ou colocar em prática nas nossas vidas é difícil claro que é né muito difícil amai-vos uns aos outros porque a gente ama geralmente quem está próximo da gente e aqueles que nós não temos proximidades não é tão fácil assim essa é ainda uma tarefa difícil mas nós podemos começar a exercitar com humildade principalmente nos seguintes pontos voltando atrás quando nós cometemos erros é importantíssimo estou errado vou voltar atrás vou começar outra vez vou me desculpar de alguma maneira pedir perdão quando ofendemos e perdoar quando nós somos ofendidos lembrando sempre que o perdão seja oferecido ou seja pedido é questão de inteligência porque a partir do momento que nós conseguimos alcançar essa dádiva ou doar essa dádiva nós ficamos livres daquilo que está nos perturbando daquilo que está nos apavorando daquilo que está nos levando para o ódio para a vingança então é uma questão de inteligência por isso lembrando sempre que o amor que o amor ele é o ápice das virtudes as virtudes todas reunidas que a gente possa imaginar e ainda com os instintos do homem vão chegar um dia no amor portanto ele é o ápice é onde nós devemos chegar se existe outra coisa além do amor não foi revelada para nós ainda né que diga uma coisa mais importante do que o amor e é somente pelo amor que nós chegaremos ao Criador também outra informação do Mestre Jesus então temos que amar a nós mesmos amar a nossa família os amigos amar a natureza amar a pátria e amar até os inimigos porque se nós prestarmos atenção quando Jesus fala amar a Deus amar ao próximo e amar a nós mesmos os inimigos estão dentro desse segundo mandamento que é o próximo o inimigo está dentro do próximo ele não é diferente e o inimigo também é filho de Deus tanto quanto nós como nós podemos dizer que amamos a Deus por exemplo se não amamos os filhos dele então hoje nós podemos estar inimigos de alguns irmãos mas nós teremos que fazer essas pazes para nós evoluirmos é claro para nós crescermos então aprender também a amar os inimigos da maneira que nós podemos simplesmente não querendo vingança não odiando deixando para lá já é uma maneira de amar os inimigos amemos também o evangelho de Jesus evangelho de Jesus que é o que? o caminho a verdade e a vida o caminho a verdade e a vida que são nada mais nada menos do que os ensinamentos de Jesus quando a gente fala amar o evangelho de Jesus não é você pegar um livro e começar a ler e ficar adorando aquele livro não é pegar aquele livro ver quais são os ensinamentos e colocar esses ensinamentos em prática porque se Jesus é o caminho é por onde nós devemos trilhar se nós somos cristãos se a verdade é o que nós devemos conhecer na nossa trajetória enquanto estamos caminhando aqui nesse mundo e nos outros também e a vida que é onde nós precisamos chegar na verdadeira vida que é a vida espiritual é uma vida muito mais próxima do nosso Pai Criador esses são ensinamentos de Jesus o Chico Xavier costumava dizer sempre para as pessoas que chegavam até ele curiosas querendo saber quais eram as novidades do plano espiritual o que que ele tinha de novo para falar e ele sempre respondia o que eu tenho de novo é o evangelho de Jesus ou seja todas as vezes que nós aprendemos o evangelho de Jesus que nós estudamos e que nós praticamos nós vamos aprender coisas novas todos os dias que o evangelho ou seja os ensinamentos de Jesus ensina ensina nos coisa nova coisas novas todos os dias agora para amar nós precisamos combater os defeitos morais que nos impedem de evoluir isso é imprescindível também para as nossas vidas então para isso nós devemos substituir por exemplo o egoísmo pelo altruísmo o isolacionismo pelo colaboracionismo o orgulho pela humildade a vaidade pela simplicidade a maledicência que ainda teima em habitar os nossos corações pelo silêncio criativo e sábio a ociosidade pelo esforço que aí vem o trabalho dentro do amor também e muitas outras coisas quando a gente fala do grande objetivo da doutrina espírita que muitas vezes pensa que o objetivo da doutrina espírita seria nós entrarmos em contatos com os espíritos não quem pensa assim está enganado o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral da humanidade agora não nos enganemos isso começa dentro de cada um de nós a humanidade não vai mudar se você não mudar se eu não mudar se todos nós não mudarmos para melhor a humanidade também não muda então é uma questão de cada um é uma questão pessoal é uma questão individual e nosso objetivo é atingir como nós já falamos o ápice das virtudes que é exatamente o amor é difícil? com certeza é difícil é difícil chegar nesse ápice por isso que nós ainda estamos aqui quantos seres humanos já atingiram esse ápice das virtudes? nós não sabemos também sabemos do grande exemplo que foi Jesus que passou por aqui e muitas que nós supomos que atingiram esse ápice muitos ícones que passaram aqui na humanidade contudo nós podemos dar início a nossa transformação a partir do momento que nós nos dispusermos a ser úteis ser úteis no nosso lar na sociedade servir a humanidade da melhor maneira possível aí nós teremos estaremos sendo úteis nós conseguiremos trabalhar muito mais de uma forma coletiva para o bem de todos e conseguiremos amar uns aos outros como Jesus pediu meus irmãos paz e alegria em todos os corações e até a próxima para o bem de todos a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto